Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último, repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic. 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Rush 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 Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu vou tentar criar algo parecido com uma página de quadrinhos, eu acho. Pra representar uma das cenas do livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Esse conto foi escrito em 1915 e relata como certa manhã, depois de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. E essa é a primeira linha do texto do conto. Nos roteiros de hoje, primeiro passaríamos por boas páginas conhecendo o personagem e sua família, só para depois então por alguma explicação sobrenatural ou científica de sua transformação, para então a resolução desta grande confusão. Mas não, não aqui. As histórias do Kafka são marcadas por certos temas, e esses vão desde o tom pessimista e irônico da narrativa, até mesmo quanto a forma desassociada e confusa dos personagens lidarem com situações extremas. E também da composição do elenco da história, que tende a girar em torno da família e de estruturas burocráticas. Algo que marca esse conto também é esse realismo perturbador, tanto descritivo quanto da subjetividade do nosso protagonista. Depois de ver o seu corpo abaulado e amarronzado, e suas inúmeras patinhas dançando inutilmente na sua frente, ele pensa O que aconteceu comigo? Assim que Gregor acorda em seu novo corpo, ele vê o relógio, e repara que ele está atrasado para o trabalho. Ele tinha que ter pego o trem das 5 da manhã e o despertador, que até treme os móveis, estava programado para as 4, certamente já tocou, e agora já está quase batendo 6 e meia. Alguém na empresa já deve ter relatado ao seu chefe que ele não foi à estação de trem hoje, para seguir com o seu trajeto na sua profissão de caixeiro viajante. Ocupação que ele detesta, mas que precisa manter, pois a família deve dinheiro ao chefe. Então não lhe resta muita escolha se não permanecer por mais uns 5 anos até que tudo esteja quitado. E de fato, a empresa já sabia, pois batendo a porta estava o próprio gerente, que veio à casa dele procurar saber o que foi que aconteceu. A sua mãe e o seu pai, que já sabiam que ele estava atrasado e que provavelmente não saiu de casa, pediram para que ele abrisse a porta, né? A mãe já previu que ele deveria estar doente, porque caso contrário não teria nenhum motivo para ele não ir trabalhar hoje, e ela estava realmente começando a ficar preocupada. Ele lá de dentro estava se esforçando para tentar sair da cama, mas ele ainda não tinha entendido direito como que ele iria descer, sem se esborrachar no chão, já que ele estava ali com as costas arredondadas na cama, como uma tartaruga virada para cima. E de alguma forma ele conseguiu descer, tomou uma leve pancada na cabeça, por sorte o barulho não foi tão alto assim. Mas ele começou a explicar, antes mesmo de chegar na porta, que ele havia acordado se sentindo mal, mas que certamente essas horas de descanso já foram suficientes. Na noite de ontem ele até se sentiu um pouco mal, mas preferiu não avisar a empresa, porque ele achou que de manhã já estaria bem. E logo ele disse também, que já estaria prontamente de pé, e daria tempo ainda de pegar o trem das sete, e ele poderia prosseguir com o resto do dia. E depois de terminar uma longa, longa explicação de tudo que estava acontecendo, o gerente perguntou aos pais. Vocês entenderam alguma palavra? Aquilo era a voz de um animal? A mãe já caiu no choro, pensando que o filho realmente deve estar muito doente. O pai mandou chamar um médico e um serralheiro pra poder abrir aquela porta por fora mesmo. Mas o Gregor, em seu novo corpinho, com muito esforço, conseguiu chegar até a porta, e apesar de não ter dentes, conseguiu segurar e virar a chave com as suas novas mandíbulas. E a porta, ele abriu um pouquinho, tendo só parte ali do seu corpo revelado, com a sua cabecinha espreitando todo mundo que estava ali na sala. O gerente soltou um... e saiu correndo. A mãe caiu no chão em prantos. O pai, confuso, fez a única coisa que podia, e pegou um jornal e a bengala que o gerente deixou ali, e enxotou o Gregor para dentro do quarto de novo, e o trancou por fora. O resto dessa história, pessoal, é o triste relato de como ele é tratado pela família, os problemas que ele causou a eles, agora que todo mundo vai ter que trabalhar novamente, já que ele não pode mais sustentá-los, e eles ainda têm as dívidas pra pagar. A forma como ele permanece constantemente preocupado com coisas muito além da sua própria e terrível situação, parece ser uma forma do Kafka demonstrar até onde vai essa prisão. E aqui, trancado pela família, vai um pouco além da ideia de trancado num quarto, né? Pessoal, essa situação insana é tão provocante pra mim, eu não sei a vocês, e nenhuma explicação é dada, né? Essa súbita modificação corpórea do Gregor, porque essa também não é uma história de ficção científica. Então, a gente é forçado a perceber esses eventos em termos de analogia. Será que tem alguma metáfora sendo proposta aqui? Somos propulsionados por essa narrativa, meio sem pena em cabeça, a tentar de alguma forma encontrar um paralelo em nossas vidas pra esse relato. E depois de você dar uma olhada na vida do próprio Franz Kafka, talvez ele tenha feito exatamente isso. A metamorfose inicial de uma situação do mundo real em uma potência narrativa. Talvez esse conto também fale sobre aquele membro da família, que por motivo de doença ou envelhecimento, torna-se uma coisa por vezes irreconhecível. Que termina preso em uma cama de um quarto do qual não pode sair, cuja os alimentos mal toca e que vagarosamente definha. Curiosamente, o próprio Kafka faleceu bem novo, aos 40 anos de idade. Na verdade, essa foto aqui é dele um ano antes da sua morte. E do que ele veio a falecer? Parece que de fome. A dor na garganta que ele sentia por causa do avanço da tuberculose fez a alimentação um processo terrível. E na época, a medicina ainda não tinha desenvolvido uma forma de nutrição por uma via diferente da gastrointestinal. Um fim, curiosamente, muito similar ao próprio Gregor Insetto, que depois de transformado, não tinha mais nenhum prazer ou interesse nos seus antigos alimentos favoritos. Ele até mesmo contou com a ajuda da sua irmã logo no início, né? Ela trazia alimentos a ele, ela queria arrumar o quarto dele e fazia essas coisas enquanto ele se escondia debaixo do sofá pra que ela não o visse, ele não queria assustá-la, afinal de contas. Mas ele, preso nessa condição de incomunicável, ainda passava tanto tempo preocupado com tudo isso. Com todas essas coisas que ele já nem tinha mais como prover de qualquer forma. Essa fixação pelas responsabilidades da vida, mesmo em decorrência de algo tão grave, talvez mostra algo sobre essa dissociação que a gente tem quando temos problemas de verdade, problemas esses que mudam pra sempre a nossa vida. Parece que a ficha demora pra cair. O Kafka também constrói os conflitos do conto, do próprio contexto, dessa vida fria e burocrática presa às obrigações familiares e comerciais, essa existência de uma certa abundância financeira e o conforto de uma grande casa, mas também é reprimida e insoça uma burguesia sem cor e sem graça. Talvez tenha uma mensagem aqui, de procurar ser responsável, mas não prescindir da saturação da vida. Pois seja pela velhice ou pela doença, uma bela manhã você também poderá se encontrar metamorfoseado. E essa é a nossa página de quadrinhos, eu acho que é algo parecido, são uns quadrinhos, né? Tem uns quadrinhos aqui. Pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui do Manktober. Está sendo uma loucura, estamos atrasados, mas conseguiremos cumprir com este negócio. Eu vejo vocês em breve no próximo conteúdo. Muito obrigado pela presença, pessoal. Valeu e... Valeu! Música Legenda por Sônia Ruberti